Por que a Federação Brasileira dos Bancos aplaude tanto essa nova regra fiscal? Essa regra atende aos interesses deles ou isso é uma manobra para negociar outras questões, como a manutenção do Banco Central independente? Olha, Haroldo, essencialmente, essa proposta mantém os privilégios do sistema financeiro. Para eles, essa coisa que se aumenta um pouco, que vai poder chegar até 70% do aumento de entradas para orientar para políticas sociais, para investimentos, etc., para eles já é um grande alívio. Tudo bem, tem que ceder um pouquinho. Agora, basicamente, nós estamos num momento de posicionamento do governo que quer fazer, orientar o dinheiro para a utilidade do desenvolvimento e o sistema financeiro que se acostumou a drenar. Lembrando que esse dreno vem desde que a Selic se criou em 1995, na época estava 24,5%, e todo o sistema veio se reforçando. E quando a Dilma, em 2013, tentou reduzir as taxas de juros, onde podia, na Caixa Econômica Banco do Brasil, aí entrou-se todo o processo do golpe. É uma relação de força, é uma relação política, essencialmente. Na realidade, é a pressão do lado do governo, e do Lula em particular, que entende muito desse negócio, de tentar levar o dinheiro para uma utilidade social e econômica, e o pessoal do dreno, que não é só a força interna, do que a gente chama de Faria Lima, mas também de todas as conexões internacionais. Você tem que ligar isso, por exemplo, à Lei Candir, porque a Lei Candir, desde 1996, isenta de impostos a exportação de bens primários e semiprimários. Isso significa o quê? Que o grande eixo do agro, ou a Vale privatizada, ou a Petrobras semiprivatizada, ou a JBS, podem exportar esses bens primários sem pagar impostos. O mecanismo é interessante. Eu tive recentemente em Angola, reuniões com ministros, inclusive, eles têm petróleo para 15 anos. O óbvio é o seguinte, enquanto tem petróleo, tem que usar o dinheiro que rende a exportação do petróleo para financiar a indústria, financiar a agricultura, financiar o pós-petróleo. Hoje, eles, essencialmente, estão usando petróleo para pagar dívida, porque os grupos internacionais conseguiram endividar o país, e para importar bens que eles não produzem localmente, para ter supermercados com coisas simpáticas que a classe média alta... Estou entendendo. Quando você exporta bens primários e não usa isso para financiar o sistema mais avançado, ciência e tecnologia, coisa do gênero, você simplesmente está drenando riqueza do país, que é outra forma de dreno. E sequer paga imposto, porque se eles pagassem imposto, eles poderiam, digamos, poderiam render para grandes infraestruturas através do sistema público. Agora, se você pega, só para tornar concreto, a exportação de grãos, por exemplo, por que a gente tem fome num país que produz mais de 4 kg por pessoa só de grãos? É porque o sistema do agro no Brasil está ligado, unia e carne, com a ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus. Internacionalmente, eles são simpaticamente chamados de ABCD. Eles controlam 80% do... São traders, que se chamam. 80% do sistema de grãos. Controlam, na realidade, o acesso à comida do mundo. Então, é mais um sistema, tal como o sistema financeiro drena a economia, a que você tem um dreno através da exportação de bens primários, que você drena recursos naturais. O cara que exporta madeira, essa madeira que exporta da Amazônia, é uma coisa nobre. Você pega um tronco bruto, é milhares de dólares colocados num porto na França. O cara não precisou produzir, simplesmente extrair. Basicamente, todo esse sistema primário é extração. Você reduz o capital natural do país, não cobra impostos, simplesmente gera lucros financeiros de volta para a Faria Lima, porque estão conectados e para os grupos de traders. Então, se você olhar a economia no Brasil, só esses dois setores funcionam. A exportação de bens primários e a intermediação financeira. Nenhum deles desenvolve a produção. Agora, se põe na pele de um empresário brasileiro, empresário tradicional, daquele época do capital industrial. Hoje, o cara pensa, bom, eu tenho esse capital, eu vou fazer uma fábrica disso ou daquilo, depois ele pensa, um, o mercado está parado, porque as pessoas não têm como comprar. Dois, se eu quero pegar um empréstimo para financiar um investimento, eu vou ter que pagar uma taxa de juros que é considerada, na França, a partir de 4,9% ao ano é usura. Não está na Constituição, como estava no Brasil, está no Código Comercial. Certo? Ele olha quanto ele vai ter que pagar o banco pelo juros, ele diz, não vou fazer investimento. E sabe o quê? Ele pensa o seguinte, caramba, eu vou no Tesouro Direto, risco zero, liquidez total, eu coloco ali, me paga 13,75%, desconto a inflação, me dá 8,5% líquido, de mão no bolso, sem precisar trabalhar, risco zero, está entendendo? Você desvia todo o processo produtivo e, na realidade, nós só não estamos na recessão porque o pessoal soma tudo que a gente extrai de madeira da Amazônia, de grãos, da Vale do Rio Doce, do minério, do petróleo, agora, bruto, considera isso como produto que aumenta o PIB. Isso não gera riqueza interna, pelo menos drena, o Banco Mundial chama de descapitalização, na realidade, nos estudos. E você tem esse sistema financeiro que também gera pouco emprego e gera paralisia econômica.